Que ansiedade! O risco é assim ó pessoal Tudo lotado Aqui atrás ó Todo mundo tirando foto ali na frente da árvore de natal Ainda Que azar hein pessoal! O dia inteiro chovendo e amanhã apresenta mais chuva Então a gente vai ter que subir de qualquer forma Então a gente vai ter que subir de qualquer forma Don't put anything in it Don't give me a jack You're ok You have any electronics? Just give me that You guys are together? You're not with him? You guys share this one Yeah if you want You're not with him 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 Tá pesado. Quer saber? Eu sou um dos únicos que tá trazendo conteúdo de novo pra vocês. Top of the Rock na chuva. É isso. Olha o Central Park ali, olha. Agora eu vou aqui pro lado, onde dá pra ver o Empire State. State in Namia. Caramba, tá horrível hoje, mas infelizmente é esse, pessoal. A gente não tem tempo, mas... Já que a gente comprou, né, vamos usufruir do que a gente tem. Tchau. 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 Vamos ver da árvore de natal ainda parece que eles tiram lá para o dia 4 por aí todas as coisas de todos os enfeites de natal e agora a gente vai conhecer a igreja sem fétil e é o que eu recomendo para vocês toda viagem que vocês forem alguma igreja agradecer a oportunidade de estar conhecendo outro lugar de poder estar viajando enquanto muitas pessoas não têm essa oportunidade e agradecer por tudo que Deus tem feito por nós até agora olha que igreja linda é muito grande e por mais que tenha bastante turista aqui a igreja é muito silenciosa e aí amor o que nós vamos fazer agora dá uma volta na time square times ou time time times ah tu vai cortar isso né porque tu sempre quer ficar no concerto é times square mas let's time square ok thank you mas como tu não sabe inglês tu vai ler times square olha aí pessoal essa aí tinha nem é uma perdição desconto com tudo por 15 dólares as jeans para mulher ali ó tudo por 9.99 nada muita promoção aqui realmente esperando a julia aqui com essa vista maravilhosa tem coisa melhor do que esperar mulher fazer essas compas e a gente apreciar essa vista não dá pra ver direito porque tá meio espelhado mas a gente tá com a visão direta para time square não sei se eu falei já mas foi isso então a gente tirou a noite inteira para conhecer a time square todinha mas eu sei que a gente não conheceu nem 10% da time square a gente só andou aqui na broadway na 7ª avenida sei lá aqui na praia que eu não conheço nem 10% da time square a gente só andou aqui na broadway na 7ª avenida na área principal na rua do ticket ai a gente deu uma olhada legal aqui e ainda estamos explorando um pouco essa área beleza pessoal essa mm aqui da time square funciona da mesma forma que aquela mm do Magic Kingdom lá em Orlando da Disney ó tem vários tubos com várias cores de mm e você só vai jogando o quanto você quer no saquinho aí você personaliza da melhor forma que quiser muito legal isso bom vou encerrar o vídeo assim hoje pessoal espero que vocês tenham gostado e me desculpa se eu fiz muitas coisas aleatórias é porque tava chovendo bastante então eu tentei ao máximo tirar a câmera e filmar as coisas que dá pra filmar Mas a câmera foi pra guerra hoje, ó Porque molhou bastante E deve tá funcionando até agora Então é isso, espero que vocês tenham gostado Lembre-se de dar aquele joinha lá Aquele like no vídeo se vocês gostaram Se inscrevam no canal também Pra me ajudar, pra fortalecer o canal E compartilhem o vídeo com os amigos aí Principalmente vocês que vão vir pra Nova York Beleza? Grande abraço, até amanhã E até a próxima Falou, valeu E até a próxima